Mais um vídeo de gente fazendo merda no cabelo pra não ter que gastar com salão. Tá lasqueiro. Acho que eu acho. Então, gente, eu vou descolorir essa parte toda aqui. Só esse lado? Vou colocar minha camisola. Não tem nem blusão pra isso, mas. Pó descolorante. Eita, já não pode tirar pó não, querida. Água oxigenada, volume 40. Você escolheu 40? Eu vi na internet que tem que ter mais pó do que água oxigenada. Não, é o contrário. É 2.800 de Ox. Eu tenho cabelo com base no que eu vi na internet. É uma de pó. Dá pra descolorir o cabelo de uma família com o que eu fiz aqui. Eu não tô acreditando, eu não tô acreditando no que eu tô fazendo. Tá grosso, hein, queridona? Tá bem grosso. Isso aqui é hormônio. Não, é uma argamassa quase. É que tá próximo do seu olho aí, arde mesmo. Eu tô doendo porque eu não tô querendo sujar a minha mão. Bota uma sacolinha de mercado. Traguei repartição toda aqui. Gente, arrumei do jeito que deu. Vai clarear mais essa raiva, entendeu? Eu acho que vai ficar muito legal. Também acho. Infelizmente, like na parte 2. Tô torcendo aqui.